E aí, Gloriosas! Tudo bem, Gloriosas? Eu espero que vocês estejam bem. Pra quem é novo no canal, caiu aqui de paraquedas e não conhecendo essa família, porque sejam todos muito bem-vindos, eu me chamo Kelly, maridão que não está aqui presente, está trabalhando, se eu a Carlos e nós temos nove filhos! Tudo bem, meus Gloriosas e meus Gloriosas? Eu espero muito que vocês estejam bem, tá? Vocês estão percebendo, né, que estou com a câmera diferente, o que acontece? Minha mãe está aqui na região dos lados, tá? Está lá na casa da minha irmã. Ela deu um telefone de presente pra Emma e deu um telefone de presente pra Clara. É a hora de saber o que eu acabei de acordar, tá? Então, o Carlos foi trabalhar, né? No caso, hoje é sábado. Aí, ele foi trabalhar e eu falei, poxa, tem que gravar a minha rotina também do final de semana pras Gloriosas, né? Então, eu falei, poxa, vou pegar o telefone da Clara rapidinho, que eu vou gravando de pouquinho em pouquinho algumas coisinhas que acontecem também no final de semana também, né? Que as crianças estão todas em casa, estão todo mundo naquela coisa mais tranquila, mas aqui em casa é praticamente a mesma coisa do que semana, entendeu? Eu espero muito que vocês gostem desse tipo de vídeo. Se você gostar desse tipo de vídeo, já deixe seu comentário aqui. E, Kelly, gostei do tipo de vídeo no final de semana. Faz mais de final de semana. Eu vou gravar minha rotina real, tá, gente? Porque, o que acontece? Como eu não saio muito, eu prefiro mais ficar em casa, então, acaba sendo pra mim um dia normal, como da semana, entendeu? Então, só tô explicando pra vocês melhor, né? Porque tá com outro telefone. E também, né, dizendo que hoje, no caso, é sábado. Se você gostou desse tipo de vídeo, já se inscreva no canal, ativa o vídeo pra citar um fraco, toda vez que a gente poste vídeo, é do bem que a gente pra você, tá bom? E pra quem é gloriosa e glorioso e plantar um beijo e o cheiro, mulher, dê seu like. Porque você vai estar entendendo que vocês gostam desse tipo de vídeo, divulga o nosso vídeo pra mais e mais famílias. E siga também, gente, no Instagram, tá bom? Não esqueça de deixar o seu bom dia, boa tarde, boa noite. É muito importante, tá bom? Pra divulgação dos nossos vídeos e também pra gente saber o que vocês estão pensando, se vocês gostaram, se vocês querem mais esse tipo de vídeo, tá bom? Terminei aqui de organizar, tá, a cozinha. Eu deixei aqui a louça toda limpinha. O bão também tá limpinho porque eu quero partir pro quarto. Que eu quero fazer uma misturinha com bicarbonato e vinagre de maçã. Pra poder tirar algumas marquinhas, né? Porque da vizinha é pequena, faz xixi na cama e eu quero tirar. Vou ver se eu mostro pra vocês também, tá bom? Olha o que que aconteceu. Pera aí, filho, só um minutinho. Tinha botado a Alice aqui em cima, a Alice deu uma porrada, né? Com o pé caiu no chão, acabou de quebrar. Difícil, né? Cozinha já tá ok. Já lavei mais roupas, ó. Já lavei bastante roupa. Aí já estendi, a corda desceu. Porque não aguentou, né? O peso do cobertor. Mas esse azul aí, né? Que o outro é bem fininho. E tem essa montoeira aqui de roupa que secou. Pra mim poder guardar, né? Dobrar e guardar. Aí já limpei aqui também o tanquinho. Agora eu só tô deixando ele secar. Porque eu gosto... Meu Deus, o telefone tá difícil pra focar. Agora eu só tô aguardando ele secar mesmo, tá? E eu tô pensando também hoje, colocar tipo um... Uma prateleira aqui pra eu poder me auxiliar a guardar meus produtos. Onde tá esse negocinho preto aqui? Suporte, colocar pra guardar meus produtos. Então, Gloriosas, eu decidi gravar, tá? Narrar, melhor dizendo, né? Essa receitinha pra vocês. Porque as crianças estavam gritando muito no fundo. Não ia dar pra vocês ouvir, tá? A receitinha, tá? Eu vou falar pra vocês aqui o que eu usei, tá? Foi duas colheres de bicarbonato. 100 ml de álcool. 200 ml de vinagre de álcool. Mas eu só tinha só... Acho que foi só 50 ml de álcool. De vinagre de álcool. Aí eu usei o restante de maçã, tá bom? Então, completei, melhor dizendo, com o de maçã. Coloquei também esse alvejante aí, desengordurante. É, eu coloquei porque eu vi numa outra receita. Eu juntei, né? Fiz uma junção só. E três colheres de amaciante pra dar aquele cheirinho bom, tá? Aí eu misturei tudo, tudo, tá? Com bicarbonato também, como eu falei, né? Duas colheres de bicarbonato. Misturei tudo e reservei pra depois, quando eu acabasse de arrumar o quarto, eu vim só passando no colchão, dando aquela esfregadinha. E depois com o paninho vai ficar tudo limpinho. E depois com o paninho vai ficar tudo limpinho. E depois com o paninho vai ficar tudo limpinho. Vim só precisar. Can I take you there? Ooh, you're nice Ooh, can I take you there? Ooh, you're nice Always falling for the wrong guys They keep telling me it's alright How could I be so blind? I've been searching for this all my life You're just my type I've been looking for a boy who can treat me right But your dark hair becomes eyes so bright They look into my soul and it sparks my light Can I take you there? Like it was the first time, do you remember? Can I take you there? Back to when we felt like this was forever Can I take you there? Like it was the first time, do you remember? Can I take you there? You're all I need Can I take you there? Oh, can I take you back, can I take you back Can I take you back, can I take you back Can I take you there? Silhouettes of you are like a taunt Never really noticed what you want With you I don't ever feel calm I could feel the sweat inside my palms Play with me like cats and a string You don't understand the pain it brings You don't ever wanna give me wings You don't ever wanna set me free You know I'm addicted to you And it's twisted you've been gifted with the evil voodoo Got me coming back for more even when I've been screwed Dolls full of pins pierce my heart straight through I got issues in my head I like you in my bed but you keep me on read Everything is like a test I better not text or I'll come off desperate But if I lay down and I play dead and I stay dead Baby you'll get sick of being the monster Out of my head under my bed Thinking something Out of my nightmares Standing right there But if I lay down and I play dead and I stay dead Then will you get bored again? So if I play dead will you regret Everything that you did that you said I don't think you understand what you're doing And my heart's black and blue from the bruising I feel like when I'm with you I'm losing I feel like you think that this is amusing Sitting there gaslighting and confusing Was it me? Is it me? Am I deluded? Meu álcool acabou Meu vinagre acabou Então não deu pra mim continuar Mas amanhã Eu vou ver se Amanhã não Porque amanhã é domingo Na segunda-feira Eu vou ver se eu compro E continuo aqui Mas eu vou ver se eu compro Água sanitária Ou cloro Enfim Porque eu vi também que era muito bom Pra ficar bem mais claro E também Água oxigenada Acho que vou comprar água oxigenada A mulher passou Na hora A hora já foi saindo Então acho que eu vou comprar oxigenada Até melhor do que cloro né Porque cloro Falam que corrói as coisas né Enfim Mas ó Já deu diferença Agora com esse restinho aqui De bicarbonato Que sobrou Que eu vou ter que comprar mais Eu vou polvilhar aqui em cima E vou deixar Vou finalizar Aqui rapidinho Vou só passar um paninho Aqui na cômoda Ali na minha penteadeira Minha penteadeira também Eu quero reformar ela tá Então Ignora essas gavetas aí Que tá só pela misericórdia do senhor Que eu vou reformar ela Eu vou passar Vou colocar Aquele papel De parede Vou envelopar ela toda E vou consertar as gavetas Umas né Já era Já perdeu Então só vou fechar mesmo E as outras Que der pra me reaproveitar Eu já vou organizar tudo Enfim Vou reformar ela Mas vai ser com vocês tá E agora eu vou polvilhar aqui em cima Que eu vi também que é bom E vou deixar agindo Pra depois eu tirar E por enquanto eu vou dando A finalização aqui no quarto Pra mim poder ir lá Fazer o almoço das crianças Tá bom? E agora eu vou deixar 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 E Música Música O maridão já chegou aqui em casa, deixei secar bastante aqui pra poder mostrar melhor pra vocês, né, o resultado final. Aproveitei e peguei o telefone, né, pra gravar que fica bem melhor no iPhone. Mas enfim, olha como que ficou. Oi, filho. Conseguiu? É? Ainda falta ainda, né, dar uma segunda mão ainda, mas já deu uma boa diferença, né. Aí também aqui, ó, a cômoda, organizei também, ó, mas eu vou falar pra vocês o que a gente tá precisando fazer com a cômoda, tá? Minha penteadeira também, ó. Então, limpei, como eu falei pra vocês, eu vou envelopar ela toda hoje. Vou ver se eu tô aqui. Tietê. Aí, como eu falei pra vocês, eu vou envelopar ela, né, então eu tô tranquila em relação a isso. Porque depois que eu envelopar ela, ela vai ficar bem mais bonita, né. E a escômoda, a gente tá pensando em fazer o que, Glorianas? A gente não tem uma condição financeira agora de a gente tá comprando um guarda-roupa. 70% das cômodas não estão abrindo. Tanto que eu tô ficando abrindo, fechando, abrindo, fechando. E não é lá uma boa qualidade essa cômoda, né. Então, as gavetas dela tá quase todas emperradas. Olha, se eu tô usando uns 5 gavetas, deve ser muito, entendeu? Pra guardar as coisas das crianças. Porque minha e do Carlos, acho que só tem uma que a gente guarda aqui. O restante das coisas estão tudo na sacola, ó. Aí a sacola de cima das crianças, a sacola de baixo é minha e do Carlos. Então, assim, a gente tá sem condição agora de estar comprando um guarda-roupa. E a gente tá pensando em fazer aqui um closet. O que vocês acham? E aqui, né, tá essa parte aqui que eu deixei os cobertores aqui por enquanto. Tô deixando assim, porque já que eu não tenho espaço, né. E nem guarda-roupa pra poder guardar. Tá essa bagunça aqui que eu vou falar pra vocês. Já tá me agoniando isso tudo, tá? E eu vou falar pra vocês já o que eu tô pensando em fazer. Porque tá me agoniando de verdade isso tudo, gente. Tá me agoniando demais. Porque 90% dessas coisas aqui é tudo roupa. Entendeu? E 10% são coisas aleatórias. Então, assim, tá me agoniando bastante a falta do guarda-roupa que tá fazendo aqui em casa. Ignora a nossa face aqui, minha indalícia. A gente tá tendo puxado de cabelo brincando. E eu tô aqui, né, fora da faxina. Mas, enfim. Então, como eu falei pra vocês, esse cantinho aqui, ó. A gente quer ver se a gente faz um closet. Por quê? Os guarda-roupa que suportam, né, a nossa necessidade de ter pra guardar as nossas coisas, tem que ser muito grande. É a base de um guarda-roupa de 1.800. Que é aquele muito grande que nem a gente tinha lá em Éden. Que a gente não acabou não subindo, né? Que foi uma correria doida. Não dá pra te montar o guarda-roupa. Mas, enfim. Já dei aquele guarda-roupa lá pra nossa tia Tônia também. Porque só o frete pra poder descer vai ter que ser mil e pouco pra poder buscar. Independente se é coisa pequena ou coisa grande, eles cobram esse valor que vem do Rio de Janeiro. Lá de baixo, né? Davi, para. Para. Não, para. Mamãe tá gravando. Para. Já falei pra você parar. Se você continuar, eu vou te botar no caixinho. Aí, voltando, né. A gente tava pensando em fazer o quê? Quebrar essas cômodas, tá? E transformar o que der, né? As laterais, cima. Algumas partes das gavetas da frente. Tirar e fazer ali um closet. Querem uma das portas da gaveta? Vai dar? Sim, vai ser um closet. Tipo assim, essa parte das portas da gaveta a gente tava pensando em fazer pra botar sapato. Tudo. Fazer uma sapateira, né? Ali no cantinho pra botar os sapatos. E fazer pra colocar a parte dos cabides. Das roupas que são do cabideiro, né? Então, assim. E a outra coisa que eu tinha visto na rede vizinha. É que a menina também fez isso. Fez um closet. Só que o dela era como se fosse... Era fundo de guarda-roupa, né? E ela botou uma cortina. Não, não no closet, né? Tipo, pendurado. De parede a parede. Ela colocou uma cortina. Então, quando fechava, parecia que era uma parede no fundo. E quando abria, era o closet dela. E eu achei muito legal. Pra gente que tem um quarto pequeno. A gente tá fazendo isso. Eu vou ver se eu deixo a foto passando pra vocês aqui no meu cantinho aqui. Pra vocês poderem ter uma noção. Não posso botar vídeo, porque eu não sei, né? Pode dar direito de desautorar. Eu não sei. Melhor não colocar vídeo, não. Mas, enfim. Acho que vocês conseguiram entender. Então, deixa abaixo nos comentários. Se vocês acham que essa opção é uma opção boa. Tá? Depois, mais pra frente, quando tiver com dinheiro, eu vou comprar na Shopee outras prateleiras, tá? Umas prateleiras que a gente viu que são em conta pra gente poder aumentar mais o tamanho. Mas, por enquanto, né? Usar assim porque a maioria das portas da gaveta, da nossa cômoda das crianças, a gente não tá usando. Porque não tá dando. Tá caindo fundo, a gente conserta, cai fundo. Conserta, solta a porta. Conserta, solta o ganchinho de baixo. E tá, tá só pela misericórdia do Senhor. Mas, enfim. Deixa abaixo nos comentários se vocês gostaram da diquinha. Da diquinha mole. Dessa opção, né? Que a gente tá mudando. E se você tiver alguma diquinha, também deixa aqui abaixo nos comentários pra poder ajudar a gloriosa de vocês. Tá bom? Então, meus gloriosas e gloriosas. O vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Tô aqui bem cansadinha, tá? Tô bem, bem, bem cansada, tá? Ainda com uma sensibilidade horrível no dente. Pra piorar, porque o tempo muda. Só Jesus na minha causa. Mas, enfim, né? Já tô cansada de saber disso, né? Quero, vou fazer um tratamento. Vou procurar agora aqui, das uixas do público, né? Porque a condição tem pra poder tá fazendo particular. Mas, enfim. Né? Vou tá resolvendo isso logo. Tentada não mais não. E pra você que assistiu o vídeo todo, gostou do nosso conteúdo, gostou de estar pertinho da nossa família, Se inscrevam no canal, ativam o sininho da notificação. Pra que toda vez que a gente poste vídeo, chegue bem, que é um tchip pra você, tá bom? Pra quem é glorioso, glorioso. Prontão, um beijo. E um ser, mulher. Deixe seu like pro YouTube. Tá entendendo que vocês gostam desse tipo de vídeo. E de ouvir nosso vídeo pra mais e mais e mais famílias. E uma 8k gloriosa. Se siga também, gente, no Instagram. Tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês, tá? Até o próximo vídeo. Ó, vai ter vídeo, ó. Quentinho saindo pra vocês, ó. Gente, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Então, ó. Olho aberto aqui, hein. Um beijo. Tchau!